Antes de começar o vídeo, não esquece, deixa aquele like, isso me ajuda demais. Compartilha com seus amigos também, esse vídeo manda pra todo mundo. E não se esqueça que tem vídeo toda segunda, quarta e sexta, aqui em meio dia e meio. Mesmo se o YouTube não te avisa, tem vídeo, pode vir que tem. Toda segunda, quarta e sexta, meio dia e meio, beleza? Curte o vídeo aí. Salve, Bladers, como é que vocês estão hoje? Tudo tranquilo? Espero que sim. Seguinte, no vídeo passado a gente viu uma batalha aí do Beyzinho contra Super Giro. Inclusive a gente precisa dar nome pro Beyzinho, né? Já tô cansado de chamar de Beyzinho ou Bey de Porca. Fala uns nomes aí e a gente vê qual que escolhe. Hoje a gente vai ver uma batalha do Beyzinho contra Big Tiger. É um Bey super pesado, super nervoso. Uma batalha que eu acho que muita gente aí tava querendo ver. Considerando que o Beyzinho tá dando trabalho pra todo mundo. Perdeu pro Super Giro? Perdeu. Mas tá dando trabalho pra todo mundo. Então vamos lá, vamos fazer essa batalha aqui. Vamos fazer aquela coisa de sempre. Quem fizer três primeiro ganha. Beyzinho, que precisa de um nome, contra Big Tiger. Bora lá, vamos ver o que que vai virar. Vamos lá então gente, tudo preparado. Vamos começar com o Beyzinho aqui, o primeiro round. Três, dois, um, let's rip! Tá aí o pequeno Bey e entra o grande Bey. Big Tiger! Vamos ver o que que o Big Tiger vai fazer. Tá com uma ponta mais agressiva. Como vocês estão vendo, o Big Tiger tá se mexendo bastante. Apesar de que nem encostaram ainda agora, só porque eu falei encostaram. Vamos ver se o Beyzinho vai conseguir aguentar aí umas pancadas aí. Até agora não tá acontecendo grandes coisas, né? Eles tão só trocando aí alguns toques. Tá aguentando bem, Beyzinho. Eu achei que Big Tiger iria fazer o Beyzinho voar longe, viu? Sinceramente. Achei de verdade. Mas por enquanto... Tá dando umas pancadas assim que tá, né? Até dando uns empurrãozinhos no Beyzinho. Mas ele tá de boa lá. Tá melhor do que contra Super Giro, né? Ô Big Tiger! O que que você vai fazer aí? Vai ficar pior que Super Giro? Dá umas pancadas aí, bicho! Super Giro fez o Beyzinho voar até quase sair da arena. Mas enfim, os dois tão se dando muito bem aí. Tão girando bem. Beyzinho deu um ataque agora que parece que Super Giro... Super Giro, desculpa. Big Tiger não tá aguentando muito bem. Beyzinho ganhou. Temos o primeiro round para o Beyzinho. Agora vamos continuar e vamos ver se isso vai continuar assim. Não sei se vai ser que nem na vez passada. Que Beyzinho ganhou o primeiro do Super Giro, mas depois tomou uma pancada. Bora pro segundo round. Vamos lá, então. Tão tudo preparado. No round passado eu comecei com o Beyzinho. Esse nós começamos com o Big Tiger. 3, 2, 1, let's rip! Tá aí, Big Tiger rolando. E entra o Beyzinho. Nossa Senhora, ele já foi atrás do Big Tiger já. Mas o Big Tiger nem se mexeu. Não sei se é o que eu falo, velho. Bem pesado, geralmente não se mexe com as pancadas, né? O Super Giro tava sendo mandado meio longe. Agora, Big Tiger, cara, olha só. Essa é a parte interessante. O Beyzinho tá tendo que dar umas pancadas mais estratégicas no Big Tiger. Porque o Big Tiger não tá nem aí. Ele toma umas pancadas e fala, ai, parece que uma mosca bateu aqui em mim. E não tá nem aí. Olha só, ó, ó, ó. O Big Tiger começa a dar umas pancadinhas e começa a jogar o Beyzinho meio pra longe. Não muito longe, mas afasta ele. Agora o Beyzinho tem... Se ele for esperto, ele vai fazer que nem no round passado. Que ele pega... Ah lá. Ah lá. Ele pega uma oportunidade que ele foi mandado pra longe e dá um ataque. Ele fez de novo e conseguiu de novo fazer Big Tiger dar uma cambaleada. Big Tiger está cambaleando. Vai parar. Quem que vai parar primeiro, velho? Essa batalha, meu Deus. Big Tiger levou. Vocês viram que Big Tiger parou de irar um pouquinho depois. Então, agora nós temos o Beyzinho aí. Vamos pro próximo round pra ver aí se ele vai conseguir manter o ritmo. Vamos lá, gente. Tá tudo empatado. Vamos pro próximo round aqui. Dessa vez começamos com o Beyzinho. 3, 2, 1. Let's rip. Tá aí ele na arena já girando. Todo contente. E entra Big Tiger. Big Tiger, dessa vez, foi lá dar uma pancada, hein? Já de cara... Ô, tá perseguindo o Beyzinho. Agora o Beyzinho que tá perseguindo. Meu Deus do céu, esses caras não decidem. Quem que tá atrás de quem? Não sei quem que tá atrás de quem. Só sei que tá dando umas pancadas da hora. Podia ser umas pancadas que voam mais longe pra ficar uma batalha mais legal. Podia. Mas assim tá bom também. Tá interessante essas batalhas aí, né? Que a gente vê um... É tipo... Nossa senhora. Tipo a batalha da Veigolia, né? Um ser humano pequenininho contra um gigantão. E o negócio tá indo bem, cara. Convenhamos, né, gente? Beyzinho tá mandando bem pra caramba, né? Nas batalhas. Olha só. Tá só estudando aí um jeito de dar umas pancadas. Isso que eu acho super legal nessa construção desse Beyzinho, cara. Ele toma umas pancadas. Infelizmente perdeu agora. Ele toma umas pancadas e ele aproveita essa pancada que ele é mandado meio pra longe. E volta com um ataque. É muito interessante isso. Mas enfim, temos aqui 2x1 agora para a Big Tiger. Vamos para o próximo round que talvez seja o último. Vamos ver quem que vai ganhar. Próximo round. Quem sabe seja o último. 3, 2, 1... Tá aí. Big Tiger na arena. Já andando pra lá e pra cá. Loucona. E entra o Beyzinho. Vamos ver quem que vai ganhar. Vamos ver o que que vai acontecer. Eu estava esperando que Big Tiger ia já acertar uma pancadona no Beyzinho. Mas por agora, essa última round até que tá tranquilinho, né? Deram só algumas encostadas. Foi só eu falar que o Big Tiger olhou bem pro Beyzinho e falou, sai daqui. Deu uma pancada. Mas Beyzinho, você recuperou? Cara, esse Bey pequenininho é muito da hora por conta disso. Olha as porradas que ele toma e ele se recupera e continua na luta, cara. Esse Beyzinho dá muito trabalho, bicho. Ele é muito fortinho, viu? Um corpinho desse, um Bey desse, assim, astuto desse jeito, com um corpo mais pesado. Nossa, ia dar umas batalhas, assim, mais frenéticas ainda. Lá vai ele com o negócio de ataque, ó. Lá vai. Ah, ele acertou um. Aú. Agora teve um pouco mais de efeito. Mas Big Tiger falou, hoje não. Hoje não. E continua no hoje não. E é isso, gente. Então, temos aí a derrota do Beyzinho. Mas, cara, essas batalhas estão muito da horas, hein? Mesmo com o Bey perdendo, eu acho que essas batalhas, assim, estão no topo. Então, entre as melhores que tem aqui no canal. Eu espero que vocês estejam gostando também. E, nesse vídeo, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa batalha. Se você gostou, deixa aquele like, que isso ajuda pra caramba. Compartilha com seus amigos na escola, Facebook, WhatsApp, tudo quanto é lugar. E, se essa é a primeira vez que você tá vendo um vídeo aqui, se inscreve, ative o sininho. É de graça. Tem vídeo toda segunda, quarta e sexta, ao meio dia e meia. A gente se vê no próximo vídeo. Aquele abraço. Fui!